Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estou aqui com vocês, mas é um vídeo épico como sempre, épico mesmo galera Eu estou trazendo 3 códigos hoje nesse vídeo, beleza? Então já vai deixando seu like, não esqueça disso que vai ajudar muito mesmo cara E não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque também é uma coisa que a gente quer cara, vamos chegar em 100k logo mano Não vejo a hora cara, 100k cara, minha placa pô Vambora galerinha E o que acontece aqui, eu vou estar mostrando aqui para vocês 3 códigos lendários para vocês, beleza? Assim você vai estar usando para você poder tentar ganhar aí itens místicos, beleza? Que tem uma chance bem mais alta de pegar itens místicos, tá bom? E o que acontece, não tem um código por enquanto de código místico ainda, mas já já chega galera, já já chega talvez Um tempo quando chegar um item mais forte que o místico, eu acho que o criador vai trazer cara, vamos ver né A atualização chegou galera, chegou Atlantis aí, vamos dizer, um mapa totalmente diferenciado aí E entre outras coisas galera, mas em outro vídeo eu falo para vocês qual que foi a atualização Mas talvez eu poderia estar falando nesse também, não sei, mas esse aqui seria só um vídeo aqui mesmo, de tela mesmo, falando com vocês, beleza? O que acontece? Eu acho que eu vou estar falando aqui para vocês já galera, sobre essa atualização, não sei como que eu vou fazer Cara, esse vídeo fica muito grande, muito extenso mesmo, de verdade cara Olha só, chegou aí na verdade aí galera, vou estar falando nesse vídeo já mesmo Chegou aqui ó, o Atlantis, 5 renascimentos necessários, ou seja, rebite galera, 5 rebites necessários para você estar entrando lá Então eu falo para vocês, faça rebite galera, faça rebite, eu cansei de falar já mano, cansei velho O cara está ficando histérico aí do nada mano Então, e 3 novos baús de 12 novos blocos, minérios no Atlantis, entendeu? Ou milhares no Atlantis, lá no Atlantis vai ter várias coisas Cara, tem baú que vale bilhões para mim cara, bilhões, se você tem ideia de quanto rebite eu tenho também né É muita coisa Duas novas mochilas, mas eu vou estar mostrando em um outro vídeo, eu vou mostrar todas lá dentro, sei lá, não, talvez eu vou mostrar agora mesmo O hammer, a mochila, beleza? Nesse vídeo aqui mesmo, vou aproveitar os códigos, colocar os códigos já Depois eu vou trazer um vídeo menorzinho, que faz eu, talvez, talvez, se eu encontrar mais código, beleza? Então ó, é, dois novos animais de estimação, mítico, beleza? O caranguejo e o pirata Puppet, beleza? Cara, eu quero esse piratinho, eu quero esse caranguejo, com certeza Mas por enquanto eu não tenho, vamos dizer assim, um egg mítico, cara E vai ser difícil pegar galera, porque é 1250 O criador aí, ele diminuiu o preço aí do, vamos dizer assim, da loja de rebite aí para comprar os, vamos dizer assim, os itens míticos, beleza? Ele diminuiu o preço aí para comprar, tipo assim ó, o ovo e a caixa, beleza? Assim já pode estar comprando mais facilmente aí Estava muito caro, cara, 3000, tem que dar o rim para comprar um negócio desse, cara Aqui ó, é, dois novos chapéus, mítico também, asas de água e asas esqueléticas, cara Eu peguei as asas esqueléticas, mas em outro vídeo eu vou mostrar para vocês se elas são boas ou não Se a das asas de água é boa ou não, beleza? Eu vou estar fazendo outro vídeo galera, só amanhã, só amanhã, hoje já é outro dia já Beleza? Não espera até amanhã Ó, e a loja de rebite também, chegou o Light Hammer, beleza? O Light Hammer aí Que é o, para quem não sabe, aquele, é tipo o martelo, né? O martelo é um gigante assim ó Eu acho que é martelo que se chama, pelo que é Hammer, é que é martelo que eu saiba Ou, não, machado não, machado é totalmente diferente de martelo, cara, é martelo com certeza E o que acontece galera, olha só Ele é 55 mil tokens, galera, eu vou ter que virar madrugada jogando para comprar ele, cara Eu vou ter que jogar muito mesmo, muito mesmo para comprar ele e trazer um vídeo para vocês Que é uma arma muito melhor do que aquela de fogo que eu estou, beleza? E chegou também empilhamento de inventário de animais de mação Isso aí eu vi que é basicamente, vamos dizer assim Vocês viram que tinha vários ovos assim, tudo espalhado, né? Um monte de ovos, um, dois, dois, um, dois, um, não tinha quantidade Tipo assim ó, é que nem os itens da chapéu Tem, é, em apenas um a um lugar, tipo assim No inventário assim, o empilhamento tinha apenas, vamos dizer assim Colocava cem ou até mais lá No normal, né? No empilhamento normal de rede Mas do Egg não, o Egg ficava tudo espalhado galera Não tinha contagem de mil, Egg, as coisas assim, não Era tudo separado, não era nem para contar O que acontece? Agora já está tudo diferente, está tudo junto Ou seja, o Egg tudo se juntou Eu até estava procurando o Egg que eu tinha, cara Falei, não acredito que os ovos tudo sumiu E agora, vou fazer o que, cara? Mas não, estava tudo juntinho ali de boa, entendeu? Se você vai lá, você vai entender E também agora, o novo sistema de negociação Ou seja, galera, o trad lá, ele mudou Não sei como é que funciona isso Mas ele mudou de alguma forma, galera Eu acho que é a ótima proteção, né? Para você não perder nada Toneladas de cores de bugs Algum coisa assim que ele falou aqui Não sei o que é isso aqui E tanto, muito mais E tanto, muito mais Algum coisa assim Eu acho que ele deve ter tido mais coisas legais aí Olha só Tons É a tons E os bugs foram Vamos ver se corrigido É fixo, você está vendo aqui Mas, cara, eu Eu ainda faço os bugs bem legalzinho ainda Meus bugs ainda não subiram ainda não Está de boa, hein? Aqui tem um monte de gente aqui para me dar salve, galera Ó, a Fernanda aqui Que é sobrinha do meu tio, né? É bem próxima mesmo ela aqui É a Fernanda A Fer010305 Aí é bem próxima a minha mesmo O Kamikuzi aqui Salve para ele aí, cara O Felipe BR Não, o Felipe Pet Pet Gamer Algum coisa assim Salve para ele O Eduardo Nogue Salve para ele também O Zecaio, claro, né, mano? Que é alguém que já apareceu Até na minha conta antiga Minha conta é Rodrigo RJ1234 Ele tinha amizade comigo Desde a outra conta lá E aqui também Ele está aqui com nós, né? Cara, tem mais quem aqui Para me dar salve agora, hein? Tem que estar aqui, mano Para me dar salve Tem que estar aqui Pronto Agora salve E o Hacker aqui também, galera O Hacker090A Salve para ele aí também Eu lembrei dele ainda bem, cara Acho que eu não vi ele aqui, não Salve, mano Todo mundo manda um salve Já era Que a gente chegou aí, cara Eu vou mostrar para vocês já agora Eu vou mostrar os códigos já, né, galera? Senão vai demorar demais também, né? Vou estar colocando os códigos O código é basicamente aí, galera Ó, você vai ter que colocar Letra maiúscula primeiro Não sei se é todas as letras maiúsculas Calma aí Então, galerinha As iniciais dele que são maiúsculas, ó Vamos colocar aqui, ó Primeiramente O Atlantis, né? Que é o novo mapa aí Que trouxe a nova ilha Que trouxe aí Atlantis 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 foi a renascida do mar, galera Pronto Atlantis Assim, galera, ó Já era Dá um item aqui, ó Já era, galera Deu certinho aí já Aqui, ó O Rari Hate Crate Eu acho que deu agora Não É, eu acho que foi o Rari, galera Não sei se foi o Rari Mas, não Aí, ó Foi o Rari mesmo, galera Mas era para ser lendário, né? Mas vai isso aqui mesmo para vocês aí Os outros são É super Mas compensa, galera Para quem não tem Esse aí é ótimo, beleza? Para quem não tem Esse aí é top demais Secrete Code Já era Acho que isso aqui já está bom, galera Já, ó Deixa eu ver Pronto O Legendário Egg aí você já pegou Muito mais chance de pegar o Mítico aí para vocês Beleza? Para pegar o Mítico vai ser bem mais Mas, mas É uma chance incrível, cara É uma chance incrível para vocês aí Vamos em Agora Legendário Eita, já escrevi ali já Tá confundindo com o Rogo Já escrevi ali, ó É, vamos ver aqui O que? O cara quer que eu corte as unhas? É, ou massagem? Mas já é demais, né? Vamos lá É, Legendário 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 aqui, ó É, aqui Vou deixar na descrição para vocês talvez, galera Mas eu acho que você pode fazer Olhando por aqui, talvez, né? Vai que começa a reclamar Deixa eu colocar aqui Egg Code Já era Vamos dar um Enter aí E pronto Mais um Legendário Egg, galera Espere aí que eu vou trazer mais Não, agora não Nesse vídeo não Em outro vídeo talvez eu vou trazer mais Porque senão eu não consegui colocar apenas um Assim em um vídeo só E não trazer mais Eu vou pesquisar Todos os códigos que tiver agora, beleza? Para poder ter uma chance aí De trazer para vocês algo bem legal Vamos lá na loja aqui de Rebirth Então eu mostro para vocês, né? Então os códigos foram esses, galera Que vocês viram aí Vamos lá na loja aqui, ó Ó, galera, ó Como eu falei para vocês A loja de Místico aqui É 1.250 apenas Tá vendo, ó 1.250 apenas Agora está diferente o preço aí Cara, vou comprar aqui, ó Vou comprar esse Egg Místico aqui Vai que eu pego aqui com vocês Ao vivo aqui, cara Aquele Cadê o Pet? Aquele, vamos dizer assim Aqui, ó O empilhamento é esse aqui Nossa, teleportei para onde? Pelo amor de Deus, cara Olha, fui para o espaço, galera Fui para o espaço aqui, ó Deu ruim para mim Vou ter que voltar, claro, né? Olha aqui, ó Vamos lá pegar aqui O... Abrir o Pet rapidão Antes que eu tenha que... O vídeo estoure o tempo, né? Vamos lá rapidinho, ó Vamos pular aqui no buraco Qualquer buraco aqui Que eu estiver vendo aqui Deixa eu ver aí Aqui, galera, ó Aqui está 401 Egg Epic Egg Está vendo, ó Está tudo junto assim, ó Legendary Egg também Dois aqui E o Místico que eu comprei agora Eu vou equipá-lo E vou começar a cavar aqui, galera Deixa eu pular ali rapidinho Vou começar a cavar aqui Para pegar aí, ó Peguei O Pirato Pumper Eu já peguei ele de primeira, galera Isso, garoto Já peguei de primeira, galera Não acredito nisso Já peguei de primeira, já Vamos ver aqui Para ver se ele é bom Calma aí Deixa eu ver Cadê? Vai, sobe, sobe, sobe aqui Achei ele Pirata Pumper, galera Olha lá Ele é O Wario Evaluí dele É 2.9 Aqui, ai 2.9 O Mine É Speed Não, esse aqui é Valuí O Mine Speed aqui é 2.0 E o Mine Power é 1.8 Deixa eu ver se o de raio Como é que é Esse aqui de raio é 2.8 Wario Evaluí O Mine Speed é 1.5 E o Mine Power 2.2 O Mine Speed com certeza ele ganha, galera Ele é metade por metade O Wario Evaluí é 2.9 Deixa eu ver aqui 2.9 Wario Evaluí Do Speed ele ganha E Esse aqui de 1.8 É Tá perdendo mais Galera, eu vou fazer um vídeo sobre isso, beleza? Que pelo que vi Compensa mais esse Esse patch agora que eu ganhei Compensa mais ele, hein Pelo que vi Calma aí, hein Vamos ver depois Vou fazer o teste aí Vou usar um e vou usar outro pra ver qual que é melhor Porque, galera Tem muitas vezes que a velocidade Ela não Não traz muita diferença, entendeu? Meio que, cara Não é muita diferença É pouca coisa Ou seja Compensa mais um do que o outro Então, não tem jeito, galera E aí, como vocês puderam ver Esse foi o vídeo pra vocês, beleza? E assim você vai poder ter chance De pegar alguma coisa Com esse Abrindo essas crits aí, ó Olha aí, galera Vamos abrir uma aqui, ó Eu já tenho que você ter Essas três asas aí, né? Olha, já peguei o Water 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 Wings Algum coisa assim Sei lá como que é Mas então é isso Tamo junto Esse foi o vídeo pra vocês É nóis E Diogo Leoteiro Leoteiro Aqui Salve pra ele também Então é nóis Tamo junto Até a próxima E falou Glow Glow E aí E aí